Xiii, o clima anda pesado, pesadíssimo, tem treta envolvendo Matheus Ibeiro, ex-global, gay assumido com os novos colegas da Record. Matheus Ibeiro tá de casa nova. Quem é Matheus Ibeiro? É o primeiro jornalista assumidamente gay a apresentar o Jornal Nacional. Ele trocou a Globo pela Record, a Globo em Goiás, pela Record em Brasília. E aí, os primeiros dias de Matheus na Record não estão sendo nada legais. Em carta aberta, jornalistas da emissora, bom, detonaram o apresentador. Deixa eu te explicar. Para Matheus Ibeiro ir pra Record, outro jornalista, o apresentador, o antigo apresentador do Record Brasília, foi demitido, Luiz Carlos Braga. E aí, Matheus chegou na Record com o peito aberto, com vontade de trabalhar, mas uma carta aberta dos novos colegas de trabalho detonou o apresentador. Entre aspas, eles dizem, carreira de três décadas e libada reputação sobre Luiz Carlos Braga, o antecessor. E agora, com relação a Matheus, um profissional cuja única relevância curricular é sua orientação sexual. Bom, tá claro e explícito que os novos colegas do Matheus Braga não curtem muito ele na Record, mas ele continua, a emissora continua acreditando nele. Pelo contrário, ele vai ganhar mais do que ganhava na Globo. E você? Você acha que vale a pena pra Record investir num apresentador que tem competência, que é gay, que tem fama nacional ou continuar com o antigo?